Este sábado a comunidade bairrense dedicou a manhã ao exercício físico. O Parque das Camélias juntou amantes das caminhadas num contributo à boa forma física, um evento organizado pela Associação de Pais numa parceria com a Liga Portuguesa contra o Câncer intitulada Um Dia Pela Vida. A tarde iniciou com a exposição de artesanato da autoria de Carlos Sobral, uma exposição patente no Salão Nobre da Junta de Freguesia, mas ao lado vigilância de saúde no hall do edifício da Junta de Freguesia promovida pela Conferência Vicentina de Bairro. A meio da tarde chegaram os desportos, torneio de mini-ténis promovido pelo Clube de Ténis de São Pedro de Bairro, a continuar B-Box e Gym com ginástica total, defesa pessoal e o desafio do dia. Ao final da tarde as demonstrações de artes marciais pela Academia de Alex Ryujitsu. A noite trouxe a visita das entidades oficiais que percorreram o certame de expositor em expositor. Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal de Famalicão, acompanhado por Mário Passos e Augusto Lima, vereador do associativismo e turismo, respectivamente, trocaram ideias com os expositores presentes, não esquecendo as fotografias para a posteridade. No palco, o grupo Nova Geração, que cantou para o público presente. Seguiu-se boa disposição e boas gargalhadas com a comédia de Cristina Briona e Júlia Oliveira numa peça de teatro. A finalizar, a música subiu ao palco pelo projeto 027, que animou o público até ao encerramento do certame. Todos estavam animados e Bairro mostrou estar forte no tecido associativo e uma forte participação desta comunidade.